Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Ela foi embora, nem se despedir Não sei o motivo por que meu amor partir Como foi ingrata, a de me deixando Enquanto ela volta, eu esperarei chorando Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Farei uma prece muito entristecida Pra Deus me mandar aquela que amo da vida Meu Deus, como é triste sofrer por amor Ela não voltando, sei que morrerei de dor Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Pra esquecer meu bem Já sofri demais Telefonei tanto e pus anúncios nos jornais Quem a encontrar Quem a encontrar Que venha correndo Salvar minha vida Pois de amor estou morrendo Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem